Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de World of Warcraft E é o seguinte pessoal, hoje é o quinto vídeo sobre players novos que querem aprender a jogar de tanque em masmorras, certo? E o assunto que eu quero tratar hoje com vocês pessoal é sobre as habilidades de defesa dos tanques, né? Eu não vou especificar cada habilidade de tanque aqui, não O que eu quero tratar com vocês é sobre o porquê que elas são tão importantes e elas devem ser usadas E principalmente pra você que tá chegando agora e é novo no jogo, deve se acostumar a utilizar essas habilidades de defesa, tá? O porquê Então assim, antes de eu adentrar mais ao assunto, se você é um player novo, que tá chegando no canal agora, tá meio perdido com o que eu tô falando, né? Assiste esse vídeo aqui do guia, onde eu faço a apresentação desse guia, falo qual é o meu objetivo, o meu foco Na mesma playlist você vai encontrar vídeos de tanque e de healer, né? Sobre masmorras, players novos que querem aprender a jogar em masmorras E assim você fica atualizado as informações até o vídeo de hoje, beleza? E se você gostar do conteúdo, aproveita e se inscreve no canal Bom, vamos lá Pessoal, habilidades de defesa dos tanques Primeiro uma coisa que deve ser frisada Todos os tanques, né? Todos, sem exceção Na sua rotação de skills, eles já tem algum tipo de habilidade que serve pra mitigar o dano, absorver o dano, de certa forma Seja um Pala, seja um Warrior, um DK Existe alguma habilidade que já vai ajudar, que já está na sua rotação básica Que vai te ajudar a mitigar o dano Mas o que eu estou falando aqui é sobre habilidades específicas de redução de dano, né? Não as que estão na rotação Pra ficar mais claro, deixa eu dar um exemplo Por exemplo, você tem um Paladim e ele tem lá uma escudada que ele dá e aumenta a armadura Aumenta a armadura, reduz o dano físico que você recebe Isso faz parte da rotação, aquilo lá causa dano e ao mesmo tempo já te dá um buff de armadura O DK tem esse aqui, ó, rasga a medula Aumenta a sua armadura e sua aceleração, né? Certo? Deixa eu usar ele aqui Ah, não, não vai pegar na coisa aqui Ó, aumenta a minha armadura, aceleração, beleza O fato de aumentar a armadura e faz parte de uma habilidade básica minha Já me dá uma redução de dano físico, né? Se não me dá uma dor O Warrior possui lá o Ignorar Dor e o Levantar Escudo Que é baseado na quantidade de raiva que tem daí Também serve pra absorver dano Mas isso são habilidades da rotação, né? Já faz parte da rotação, certo? O que eu quero falar é sobre habilidades específicas de absorver dano Com downs de defesa mesmo Exemplo, antes de falar dos exemplos Eu quero falar que assim Além dessas habilidades, vocês têm que ter em mente que Alguns talentos que você pegar, né? Vão potencializar as suas habilidades de defesa Que já estão na rotação Podendo aumentar o efeito delas Reduzir a recarga delas Ou o próprio talento pode ser uma habilidade de defesa Como é o caso aqui do DK É um exemplo, né? Se tiver outra classe que tem algum exemplo desse tipo também Mas eu tenho também habilidades aqui Que poderiam potencializar e reduzir a carga De outra habilidade de defesa Certo? Então os talentos também vão ajudar nisso Beleza? Então pra vocês entenderem Com mais detalhes sobre isso Tá Então assim, pessoal Como eu falei no começo do vídeo Por que vocês devem se acostumar a utilizar essas habilidades de defesa? Lembre-se que na masmorra você não vai estar sozinho Muitas vezes você quer economizar uma habilidade de defesa, né? E depender somente das derrotação Você tá dando uma carga muito grande pro seu healer Imagine que o seu healer, né? Lembre-se, eu sempre falo isso Eu sempre vou repetir Pode ser que o seu healer tenha dificuldade pra curar Ele tá começando agora Então não custa nada você dividir a carga com ele Utilizando mais alguma habilidade de defesa pra reduzir o dano Porque a habilidade não é apenas pra reduzir o dano que você toma Dá um gás pro seu healer lá Que tá lá atrás tentando te manter vivo E tentando manter o grupo vivo também Se você tiver tomando muito dano Não custa nada pra você fazer isso Ah, mas eu tenho que guardar pro boss Nem sempre, né? Quantas vezes você consegue fazer um boss Eu tô falando de masmorras, tá? Por isso que eu trago sempre Eu dou essa ênfase em masmorras aqui de leveling Pra você aprender Muitas vezes você faz um boss tão corridamente Aqui numa masmorra Que você nem utiliza CD de defesa Eu sei que conforme aumentar o nível Você vai precisar guardar o CD pra o boss Mas como é que você pode separar isso? É muito simples Observa se você tem alguma habilidade Que tenha recarga curta Que você pode ajudar o seu healer O exemplo do DK que eu uso aqui É essa transfusão runica Reduz 30% do dano que eu recebo E tem dois stacks E uma recarga curta De 30 segundos 25 segundos Mas existem outros Nas outras classes Habilidades que podem ser Mais curtas ainda do que isso Então é uma habilidade a mais Que você usa de defesa Pra dar um nás pro seu healer Pra você tomar menos dano Você tira um pouco dessa carga De cima do seu healer E ele pode dar um foco maior Nos DPS Às vezes que estão fazendo alguma coisa errada Ou estão no posicionamento errado Certo? Então não custa nada você fazer isso Aí você O primeiro que você pode observar é isso Habilidades com recarga curta As habilidades com recarga acima de 2 minutos Aí sim eu diria que é pra você Se localizar na dungeon Se você não tá muito próximo a um boss Aí você utiliza ela Tá difícil fazer um trash? Não custa nada Então você tem que utilizar ela Pra você conseguir Ajudar o seu healer Pra passar desse trash Por exemplo Se você estiver morrendo num trash Tá tomando muito dano Principalmente muito dano mágico Os DPS não saem do fogo Ou não saem do gelo Ou do veneno E aí Você percebe que o healer Tá querendo manter eles vivos E você tá tomando muito dano E tá começando a arriscar Pra você também Custa nada Queima suas habilidades de defesa Pra você se manter vivo Tira esse peso um pouco de cima do healer Ajuda Ajuda ele Certo? E não dependa apenas Das habilidades de rotação Elas tão aqui pra serem usadas Elas tão aqui pra serem usadas Essas habilidades de defesa Certo? Isso eu tô falando pra todos os tanques Principalmente você que tá ali Começando a jogar de tanque Não economize em habilidade agora Acostume-se a utilizar elas Se localizar na masmorra Antes de um boss Olhando no mapa Ah, o boss é na próxima sala Opa Então nesse trash aqui Eu posso utilizar esse daqui Que tem uma recarga mais curta Né? E aí eu vou ter pro próximo boss Até lá já resetou Ou se você tá Duas salas anterior ao boss Por exemplo Ou um corredor Que seja Independente São exemplos, tá? De locais Você pode utilizar um CD de 2 minutos Você chegar até lá Às vezes você demora Mais de meio minuto Pra fazer um trash Né? Então assim É importante utilizar As habilidades de defesa Sim Né? Quando você começa a aumentar O nível das masmorras Começa a aumentar Né? O dano que você recebe Aí cabe a você sim Se localizar Onde você tá na masmorra Se vai faltar Aquela habilidade Pra você usar no boss Né? Aí eu digo que você deve utilizar Mas aí fica Mais a cargo Das habilidades de defesa Que tem acima de 2 minutos De 2 pra cima De 2 minutos de recarga Pra cima As que tem 1 minuto Praticamente dá pra usar sempre Sempre E você usa Desculpa Você usa Combando com as suas habilidades De mitigação de dano Que tão na rotação Isso vai ajudar Muito O seu healer Vai agradecer você Se você fizer isso Né? Vai dar um beijo Em você Se você fizer isso Pra tirar essa carga Um pouco de cima dele Beleza pessoal? Então vamos joinar Né? Isso é o que eu queria Falar pra vocês Tá? A importância De usar essas habilidades Tá? A importância É muito importante Que você utilize Vou usar uma masmorra Da Burning Crusade Hoje Né? Pra finalizar o vídeo Deixa eu ver Nossa Hoje até que eu Não precisei falar bastante Não precisei falar muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Burning Crusade Tá Complicado Só falar Foi só falar Vamos ver o que vai vir pra nós Da Burning Crusade Bora meu amigão Uma pena que não tem Ninguém online Aí do Teve duas pessoas Que Escritos do canal Que me adicionaram Aí se eles tivessem Eu já tinha chamado Eles pra jogar Fornalha de sangue Né? É claro que eu também Vou comentar Se eu achar Alguma outra Situação Aqui né? Que venha Atrapalhar a gente Né? Eu sempre comento Mas vamos lá Quebrador Vamos botar meu healer Em foco Como sempre E aí eu vou pegar E vou me marcar Destravar o quadro De novo Tá aqui do lado E vamos lá Certo? Agro de longe Certo? E sim pessoal As outras coisas Que eu falo lá Desde o começo Com posicionamento Agro em área Interrute Isso serve pra todos Os vídeos Né? O que eu quero falar aqui É quando eu começar A tomar muito dano Né? Que daí eu vou Deixa eu pegar ele aqui Quando eu começar A tomar muito dano Né? Que daí eu vou Ajudar Que nem agora Já tô tomando bastante dano Posso usar Essa rune tap Aqui ó Direto Praticamente Tem só 25 segundos De cooldown E além de ter só 25 segundos Ela Tem dois specs Certo? Aqui Como é um trash Eu não tenho que posicionar ele de costas Não necessariamente Tá? Se eu tô sempre Em primeiro no agro Está tudo certo Grade costas aqui Não necessariamente Precisaria Mas virei Ó Tô tomando bastante Já tô começando Não Tô tomando tanto dano ainda Mas o dano é bem mais forte aqui Do que era nas outras Né? Aqui Pesou um pouco Estou vendo que nunca Olha lá Olha lá Mais um aqui Vocês viram ali? Fui stunado Fico calmo Estunado de novo Não tem problema Aqui eu vou fazer Vou tentar fazer Aquilo de sempre Vocês viram? Lembra do que eu falei Do agro no ponto cego? Olha que maravilha Aqui é Ó Bastante dano CD de defesa Dois CDs de defesa Eu usei aqui Por que não utilizar? Pra ajudar Meu Meu healer Mesmo que o healer Daria conta De curar Não custa nada Eu utilizar Aqui são dois Vou tentar fazer Só um por vez Porque o dano é bem alto Aqui Eu já tô com o lunitap De volta Já usei Perdi o agro Pro paladinho É Tinha perdido o agro Aqui eu vou interromper Esse aqui Ó Mais uma lunitap Menos dano tomado Certo? Mesmo assim Minha vida Abaixa Muito rápido Acostem-se Seus parasitas Em cérebro Meu sangue Pertence Apenas a Ai Voltei aqui Estão vendo que eles não estão ainda na frente? Estão deixando eu ir? Uma boa Porque essas dungeons Elas dão muito dano A gente tem que tomar muito cuidado Aqui nas dungeons Usar burning cruzade Ó Usei aqui Ali eu sei que na próxima sala tem um trash bem pesado Então eu já tô segurando os meus cooldowns de defesa aqui Pra não ter problema Né? Aqui é complicado de fazer Vou puxar ele pra cá Eu sei que muitos Aqui São obrigados a É A Eli A roupa Tem um agrado lá nele Deixa eu puxar de volta O DK Tem como puxar Quem não tem como puxar Eu poderia pedir aqui Pro 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 mage Por exemplo Pra ele Polimorfar um deles Eu já falei disso No outro vídeo também Né? Ó Aqui Tem bastante trash Né? Eu sei que o DK Tem como agrar A linha área Como eu fiz Né? Eu usei um CD de defesa De 3 minutos Aqui ó 3 minutos Olha como já ajudou Pro healer Né? Só pro healer Tá ligado também E tava usando Outro CD de defesa Em cima de mim É Nesse tipo de trash O DK Tem como se virar Porque ele puxa de longe Mas no nosso outro caso Eu poderia ter pedido Né? Eu já comentei isso Em outro vídeo Pro mage A Polimorfar A patrulha Ou um deles ali no meio Ou se tivesse um hunter Né? Pedir pra ele usar Uma armadilha Também Sim Ele vai jogar A bomba aqui Aqui tem que cuidar Porque a bomba Não é sinalizada No chão Ela explode E causa bastante dano Não tem nenhum Aqui tem mais uma patrulha Deixa eu puxar aqui Esse lá vai arremessar Mas ele vai vir perto Aqui eu interrompo Vou deixar agrar Por proximidade Ali Aquela patrulha do meio Ó Vai agrar por proximidade Peguei Rapidinho E trago pra cá Uso Habilidade Eu tô sempre usando Runytap Pessoal Eu digo runytap Mas é transfusão de sangue Transfusão Ó Esse ponto Esse disco Branco ali É uma bomba Tá? A gente tem que cuidar Muito aqui Pra não tomar essa bomba Vamos usar mais uma vez aqui Meu dano tá Alto pra cima de mim Eu tô usando só A transfusão de sangue Pra me ajudar Vocês estão vendo Que eu tô indo devagar Sem precisar agrar tudo É assim pessoal Dá pra ir devagar Opa Estourou uma bomba Perto de nós Já vou usar um CD De defesa Pra ajudar São 4 segundos Pra um healer É 4 segundos Pra um cast De healer É uma eternidade Pessoal O boss É aquela história Né Vou posicionar ele De costas Ou de lado CDK Isso olha Maravilha O DK Correu pras costas Vocês viram E aí E aí Aqui eu posso usar O Pirate Blood É um CD Que absorve Mais cura Ó Tomei um daninho Vou usar isso aqui Aumenta meu parry Tudo CD de defesa Tá Vou usando Foi controlado Pronto Acabou a luta Rápido Beleza Vamos lá Seguindo Aqui tem bastante Dano Tá pessoal Então Eu vou testar O healer Aqui Isso aqui Vai ser um teste Eu vou usar Dois CDs De defesa E um de cura Porque aqui Vai ser pesado E ainda assim Vai ser pesado Assumiu o risco A grana Pessoal Mas Compensei Usando CD De defesa Porque eu sei Que é pesada A cura Então Essa Eu espero Que eu consiga Passar pra vocês A importância De utilizar O CD de defesa Não é só Pra guardar Pro boss Tem que usar O dano é alto Usa ele Stun Quando você toma Stun Você fica indefeso É uma brecha Totalmente aberta Pra você ficar Tomando dano Se você tiver Um cooldown Que quebra Stun Também pode ser Importante Utilizar ele O meu É o icebound Existem outros Condowns Pra tanque Que quebram Stun Mas Vou dar um exemplo Do paladinho Você tem como fazer Aquela estratégia De usar a bolha Mas quando você Usa a bolha Ela zera o agro E aí você tem que ser Rápido Pra recuperar o agro Depois que você Utilizar a bolha Dá pra fazer Mas é arriscado A parte mais interessante É que a gente Tá indo devagar Sem precisar Se afobar Certo Deixa eu trazer pra cá Eu sei que tem uma patrulha Vindo Vai agrar a patrulha Também Agrou Não tem problema Usa CD de defesa Porque é alto O dano é alto É alto mesmo Olha a minha vida Vocês viram? Se eu não uso Esses CDs de defesa Pra ajudar ela Né? Você tem que se lembrar Que a gente tá No nível 68 Se eu não utilizo Os CDs de defesa Pra ajudar ela A chance de wipar É muito forte Tem que observar aqui Que ali tem um rogue Sempre Se alguém agrar Esse rogue A gente vai precisar pegar Aqui eu vou puxar O mago Vou arremessar ali Vocês tão vendo Que tem uma patrulha Lá na No meio da sala Né? Vou ignorar a patrulha Por enquanto Esse dano Que a gente tá tomando É das bombas Ali ó Essas bombas no chão Só não vê as bombas E passa em cima Isso aqui são tudo milis Eu posso agrar de longe Eles vão vir Né? Dano em ar e água Todos eles Certo Se eu fosse depender Somente do death strike Pra me curar Do golpe da morte E do rasga medula Pra aumentar Pra dano Absorver dano físico Já tinha wipado Isso aqui faz tempo Aqui eu vou fazer diferente Imagina que eu não tenha Como ir Eu vou até lá Interrompo E trago Imagina que eu não tenha O puxão Aproximar vocês De uma outra De outra classe Talvez Que não tenha o puxão Fazer a mesma coisa aqui Ó Percebendo bastante dano Aqui são três técnicos Vai vir bastante bomba No chão Alguém já abriu Isso Alguém abriu a alavanca Ó Três orques Queimei dois CD de defesa E quase morri E um cara ali morreu Eu tô com o agro Mas mesmo assim Ele morreu com as bombas Eu vou tentar reviver ele Ai Eu não botei na barra A habilidade de reviver aliados Ai não né William Ah eu não tenho ainda É só no 72 E agora a gente vai ter que esperar Acabar Essa parte A introdução aqui Que é esses Esses orques aqui vão vir A gente vai ter que esperar Isso aqui acabar Pra poder reviver o nosso amigo Aqui são quatro Tô só com o Unitep Pra ajudar Ainda bem que eu escolhi Uma dungeon De bastante dano Pra você ver Como é importante Você utilizar Suas habilidades de defesa Vamos lá Aqui eu vou tentar manter Só com a rotação Olha como é difícil De manter só com a rotação Estão vendo Eu não tô usando Nenhuma outra habilidade Tô deixando o Healer curar A vida parece uma sanfona Parece uma sanfona Direto Deixa ele Reviver Nossa amiguinha ali Ah tá Startou o boss O boss já starta em combate A partir do momento Que você puxa a alavanca Não dá pra rever A gente vai ter que fazer Sem o outro DPS Ó É Veneno Não tem muito o que fazer Não fiquei com o Debuff De Veneno Não preciso usar nada ainda Ó Essa é uma luta Que eu não precisei usar Nada Estão vendo Não fique em cima Do Veneno Que morre Pessoal Uma outra coisa Que eu quero falar pra vocês Eu até vou falar Em outro vídeo Vou tentar falar Mais especificamente É sobre como é Que você começa A identificar as mecânicas Só ele Uma outra coisa Que você tem que observar São aquelas noções básicas De posicionamento Sobre não ficar em cima de veneno Não ficar em cima de fogo Por isso que eu tava vendo ali Aquele círculo de veneno Né Nossa o cara agrou lá embaixo Alguma coisa Sério Ah não Não agrou Ainda bem Watch out É Sobre Sobre Essas noções básicas Por exemplo De não ficar em círculo de fogo Não ficar em círculo de veneno É Gelo Como também Tem mecânicas específicas Que você tem que correr Pra um determinado local Isso sim Isso seria pra Ah Isso eu vou falar Num vídeo mais especificamente Sobre essas mecânicas Porque eu quero começar a preparar vocês Pro endgame Né Que vocês vão enfrentar lá Só que No endgame É disso aqui Que vocês estão vendo De dano Pra pior É muito pior O dano que vocês tomam lá Consequentemente Tem mais recursos Pra usar Né O item nível Maior Mas em Matéria de dano É disso aqui Pra pior Muito tá Então assim Vamos Vou passando essas informações Pra vocês Devagarzinho Né Pra gente E aprendendo junto Vocês aprendendo devagar Sem muita Sem pressa E bem tranquilos Certo Já chegou Nosso amiguinho Já chegou Então vamos lá Seguindo Aqui tem Homes invisíveis Sabia que tinha um rogo invisível Aqui Voltando ao vídeo Que é sobre Opa Aqui é o seguinte Vamos supor que eu não tenha como puxar Eu vou interromper o Arlock E trazer ele pra perto Aí eu puxo O Felguard Porque O Felguard aqui Causa bastante dano físico Tem muita tensão com ele O primeiro na patrulha Pode ter um rogo Aqui pelo meio Tá Certo Interrompi lá Consegui interromper E trouxe pra cá Vamos lá O Felguard tá com água em mim Tá Ó Saiu um rogo ali Das Das sombras Puxei ele Rápido Dois Felguard Causam bastante dano Atenção total E eles tem o costume De fazer isso aqui Ficar jogando você pra cima Né Redução de dano Pra ajudar meu healer Né Um stack Quatro segundos Não Não preciso de mais um Porque só tem mais um Felguard Aqui Você vai tomar algum dano Mágico Sim Não tem problema Vou usar um Coldown de defesa Específico Pra dano mágico Muitas classes Não tem Não tem problema Tá pessoal Eu vou Fingir que eu não tenho A garra da morte aqui Tá Vou ficar assim Aí eu só clico lá E agro Né Continuo agrando E matando em área Não vou tomar esse dano Vou continuar tomando Não tem pra fazer Né Eu poderia ir silenciando um Por vez Né Pra aproximar Por isso que eu estou Evitando de usar A garra da morte Pra não parecer Que é tão fácil Não Não é fácil Eu sei que não é Tá Aqui embaixo Tem que tomar cuidado Por causa dos Felguard Se eu agrar tudo isso aqui É morte Certeza de morte Então Vamos aqui Primeiro esses dois Traz eles pra cima O cara agrou ali na minha Bateu muito forte Né Não que ele agrou na minha frente Vocês perceberam que o Felguard Passou o tempo todo stunado Isso quer dizer que o Healer E o Isso quer dizer que o Healer E o E o outro Paladín Lá né O outro Paladín DPS Estão alternando os stuns dele Isso ajuda pra nós A tomar menos dano Certo E isso Envolve proatividade Que eu falei no outro vídeo De Healer Se você puder usar uma habilidade Que ajude né Você A tomar menos A contribua né Você não sendo tanque Contribua De alguma forma Com o grupo Pra tomar menos dano Ou stun Um trash Esse tipo de coisa Eu citei no outro grupo Ó Nesse aqui Eu não usei nenhuma habilidade De defesa Eu deixei o Healer curar Aqui eles estão espalhados A gente vai tomar um doido E beleza Aqui eu usei a Garra da Morte Sim Peguei O Boss vai sair depois que morrer esse último Vamos lá Já tauntei aqui Primeiro CD de defesa Segundo CD de defesa Tô fazendo uma rotação Tá pessoal Terceiro Vou usar esse aqui Ainda ta correndo Minha cidade de defesa Que eu vou usar mais um agora Pronto Vocês viram Sem dificuldade nenhuma Deu pra fazer tudo isso aqui Certo Vamos lá entregar as quests Aqui é só você vir por aqui Pra entregar as quests Pessoal Essa dungeon Ainda bem que ela tinha bastante dano Deu pra mostrar pra vocês A importância do CD de defesa Mesmo fora Do Boss Mesmo no Thresh Nossa O que que fizeram aqui? Ajuda a matar aí gente Vocês agradam? Lembrava desse Thresh aqui É bom te encontrar É o XP Isso XP Uau XP Zinha 96 82 Mantenha os pés no chão Certo? Bom Essa foi A masmorra Fornalha de sangue Como vocês puderam ver Ainda bem que eu consegui passar Nessa masmorra A importância Dp é de pvp A importância de você utilizar As suas habilidades de defesa Vocês perceberam a quantidade de dano que se toma Conforme aumenta o nível Então eu espero que tenha conseguido passar isso pra vocês Pra hoje era isso Se você não é inscrito no canal Pense em se inscrever Favorita o vídeo Compartilhe com seus amigos Ative o sino de notificações Pra você ficar Por dentro das novidades Que eu posto no canal Certo? Eu ainda tenho Pra passar pra vocês Mais um vídeo de healer E depois eu quero fazer um outro vídeo Falando sobre tank e healer Ao mesmo tempo Eu quero fazer isso depois Também Mas primeiro eu tenho mais um vídeo de healer Pra passar pra vocês E começar A preparar vocês Pro endgame Começar A falar pra vocês De situações Como é que você pode levar O que você aprende na masmorra Pro endgame Mas isso eu vou passar Num vídeo específico pra vocês Beleza? Pra hoje era isso Um abraço Até o próximo vídeo Valeu